Salve rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Emerson do canal Emerson Weasley Como vocês sabem, o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Hoje eu vou trazer pra vocês aqui, explicando a saída de John John da tropa da bregadeira Então, roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Rapaziada, pois é, eu não sei nem o que está acontecendo nessa rochadeira Está parecendo mais janela de transferência de futebol Um sai, um entra, um sai, um entra Está muito corrido aí esse mundo do arrocha E dessa vez não foi diferente O John John saiu da tropa da bregadeira Então, já vimos aí esse ano que teve vários cantores que deixaram a banda Tivemos Thaís Reis, que saiu da Vingadora Tivemos agora recentemente Felipe Gama Tivemos, rapaz, tivemos muitos cantores E essa janela aí está diferente Também temos o Fabio, que saiu do Papazone para seguir carreira solo Então, está aí uma coisa aí Então, vamos logo relembrar algumas músicas do John John na tropa da bregadeira E em nota, o John John explicou a sua saída Salve, salve galera Estou aqui para comunicar a todos vocês que eu não faço mais parte da banda tropa da bregadeira Foi uma decisão minha, juntamente com os empresários da banda C10 Produções e CDB Records Quero agradecer a Deus, aos meus familiares, aos meus amigos, aos fãs Aos contratantes, por esses dois anos que eu passei no comando da tropa da bregadeira Dois anos de aprendizado, de muita felicidade Mas é isso, a nossa vida são feita de escolhas e oportunidades Então, aguardem que vai vir muita novidade para vocês Fiquem com Deus e a gente se vê por aí, valeu É rapaziada, então foi mais um que deixou a banda E galera, será que você está tendo o mesmo pensamento que o meu? O Felipe Gama saiu da banda Kit Lusão E logo depois, o Fabinho saiu da banda Papazone O Felipe Gama foi para a banda Papazone E a banda Kit Lusão ficou sem vocalista E agora, o John John sai da banda Tropa da Bregadeira Pense aí, então Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se gostou, deixa aquele like E se inscreve aqui no meu canal E me segue lá no meu Instagram EmersonYoutuber Pois lá você fica sabendo Antes de o vídeo ser postado, beleza? Então, obrigado Assiste o vídeo que vai aparecendo aqui na telinha E até o próximo vídeo, beleza?